O item 20, processo 48.500, 24.03, 2012 e 21, recurso administrativo interposto pela companhia Transelete de transmissão em face do auto de infração 119 de 2013 da SFF, que aplicou a penalidade de multa em virtude do descumprimento da regulamentação relativa ao envio do balancete mensal padronizado. Diretor-relator, doutor Reive Barros. Em 12 de abril de 2012, a SFF realizou fiscalização com o objetivo de verificar a adiplência do envio do balancete mensal padronizado entre abril de 2009 e novembro de 2011 da companhia Transelete de transmissão. Segundo o relatório da fiscalização, foi constatado uma não conformidade relativa ao envio com atraso de relatório referente aos meses de julho de 2009, fevereiro de 2010, abril de 2010, junho de 2010, julho de 2010, agosto de 2010 e novembro, a qual foi apresentada ao agente no termo de notificação nº 176 de barra de 2012. Em 16 de maio, a Transelete se manifestou ao termo de notificação. Em sua manifestação, a transmissora reconheceu os atrasos no envio e apresentou justificativa para os atrasos identificados. Em 11 de novembro, a SFF lavrou o alto de inflação nº 119, de 2013, aplicando uma multa de R$ 14 mil, correspondente a 0,457% da receita anual da transmissora. Em 11 de novembro, tempestivamente, a Transelete interpôs um recurso administrativo contra o alto de inflação, tendo a SFF em juízo de reconsideração mantido a penalidade aplicada. Em 15 de janeiro, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria se manifesta nos itens 20 e 21. Em ambos os casos, se trata de alto de inflação lavrado pela SFF. Pelo não envio dos BMPs no prazo assinalado, no item 20, foram 7 BMPs encaminhados fora do prazo. No item 21, 15 BMPs enviados fora do prazo. A não conformidade é enquadrada no artigo 6º, inciso 7º da Resolução 63, que é deixar de encaminhar anel nos prazos estabelecidos as informações econômicas e financeiras definidas em disposições regulamentares. A infração ficou caracterizada pela fiscalização. A Procuradoria não foi consultada, mas opina pela manutenção da penalidade em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Conforme a descrição da não conformidade encontrada, a SFF detectou atrasos no envio dos BMPs em relação aos balanceios das competências de julho, abril, junho e julho de 2010. A transmissora informou que os atrasos de um dia observado para cada mês decorreram de um lapso na contagem dos prazos. A recorrente informou que o atraso de três dias observado na competência de fevereiro de 2010 foi devido às dificuldades de envio junto ao sistema anel. Em relação ao atraso verificado nas competências de agosto e novembro de 2010, de 7 e 42 dias respectivamente, a empresa alega que estava implantando um novo sistema computacional e teve que efetuar vários testes para a geração do BMP e ainda implantar as normas internacionais de contabilidade, o que provocou o atraso observado. A empresa anexou aos seus recursos cópias dos envios enviados ao NetService da ANEL, em que informa dificuldades no envio dos balanceios de fevereiro de 2010, na página do recibo de transmissão de dados, indicando que havia ocorrido erro no processamento e envio do BMP. Entendo que a justificativa apresentada pelo agente para o atraso do envio do BMP para a competência de fevereiro de 2010 deve ser acolhida, tendo em vista que se tratou de uma dificuldade apresentada no sistema da ANEL. Em relação aos demais atrasos, observo que as justificativas não descaracterizam a não conformidade às quais devem ser penalizadas. Entretanto, após análise conjunta com a SFF, foi identificado um erro na fixação da penalidade. Conforme disposto na nota técnica 384-2012, de 8 de 10 de 2012, para os casos em que o atraso for menor ou igual a 10 dias, a penalidade pode ser convertida em advertência, caso o agente esteja apto para tal conversão. No processo em questão, o agente possui as prerrogativas para a conversão da penalidade de multa em advertência por atraso em 5 competências, julho de 2009, abril de 2010, junho de 2010, julho e agosto de 2010. Em relação ao atraso verificado na competência de novembro de 2010, dada a receita operacional da empresa, a multa deve ser no valor do piso, ou seja, R$ 2.000. Diante do exposto e do que consta no processo nº 48-500-00-2403, de 2012-21, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Companhia Transleste de Transmissão, contra o alto de infração nº 119-2013, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, no sentido de reduzir a multa de R$ 14.000,00 para R$ 2.000,00, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicada. Esse é o meu voto. Em discussão. Em votação. É, voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer e dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela Transleste, contra o alto de infração nº 119, lavrado pela SFF, no sentido de reduzir o valor da multa de R$ 14.000,00 para R$ 2.000,00, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicada. Próximo eito. Obrigado.